Música Hoje eu fui convidado para tocar num evento, numa escola aqui em São Paulo E foi legal porque esse evento surgiu através da música de rua Eu estava tocando um dia na rua e essa pessoa, esse contato me viu, pegou meu cartão E depois de um tempo entrou em contato comigo me convidando para tocar nesse evento no colégio Para ser bem sincero, hoje eu acordei bem indisposto, não dormi muito bem Às três da manhã acordei assim, tipo, me revirando, demorei para dormir de novo Agora minha cabeça está um pouco confusa Mas na hora que eu começo a tocar, estimular a criatividade, tudo começa a fluir Vamos seguir esse caminho pelas ruas de São Paulo Música Motockeiro caído na estrada Música Música Eu fui aqui no colégio, foi tudo tranquilo E vou ajudar agora aqui a arrumar um pouco Arrumar o espaço, deixar bem legal Para a apresentação ficar bem da hora Música 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 Então vai, quero ver, o que vai dançar aqui, um pouquinho Parou Deixa eu ver essas estátuas aí, se elas estão... Não, parte com o time lá Música 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 Estátua Música Música Então vai Deixa eu ver essas estátuas de perto aí Tô vendo alguém mexer aí Não Você deixou? Ah, deixou, alguém mexeu, viu bem Então vai Eu vou tirar o sapato pra ir até ver essas estátuas aí, porque a gente pode me encerrar. Tá se mexendo? Ei, ela se mexeu! Ah, o sapato fala agora! Olha esse sapato que tá batendo mal no sapato, nunca vi isso. Nunca vi um sapato que bate na outra. Então eu estou pegando o sapato que bate na outra, agora... É muito legal! Quase de ela! É um sapato pra ela. Bate Mãe. Boa gente Só para contextualizar um pouco a história Só para dar um pouco mais de sentido Eu vou explicar o que está acontecendo aqui na escola Eu fiquei sabendo, eles me informaram Que o evento que eu vou tocar É porque está tendo Jogos Olímpicos dos estudantes Então tem uma galera de fora Tem uma galera da América do Sul Galera de outros estados do Brasil Então os pais que estão recebendo as crianças dos Jogos Olímpicos Vão receber essa confraternização Essa celebração, esse jantar Aí eu cheguei mais cedo para conhecer o lugar Para montar tudo direitinho, porque eu sempre gosto de chegar antes Para ver o local como é que é Para não ter nenhum perrengue Sempre rola um perrengue, mas pelo menos a gente minimiza os perrengues Aí eu ajudei o pessoal a montar ali o tatame Como vocês devem ter visto Depois brinquei um pouco com as crianças Tomei uma surra delas, elas me bateram E eu vou rolar para minha mãe Me deram muita porrada E daqui a pouquinho eu vou começar a tocar Estou com luva aqui Porque está muito frio E as minhas luvas não tem desde Eu gosto de sentir o tato, né? Mas, enfim Só para deixar as mãos um pouco mais quente Vou filmar um pouco do eu tocando Um pouquinho da música Só uns pedacinhos para vocês terem ideia do que rolou por aqui Me fez chorir, me fez chorar Me fez cantar Me fez feliz Me fez me fez Tomei um pouco do eu tocando Tomei um pouco do eu tocando Tomei um pouco do eu tocando Amém. 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 Amém.